Fala galera do EXP Resolve aí, beleza? Professora Geise com mais uma questão de história dessa delicinha de matéria. Dessa vez eu trouxe uma questão antiguinha lá do ENEM 2010, primeira aplicação, beleza? Vamos juntos, vamos nessa? Ok, mais uma questãozinha sobre Revolução Industrial, vamos lá. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros, tudo se transformava em lucro, as cidades tinham sua sujeira lucrativa, olha que interessante, as cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Muito bem, aí eu tenho aqui um cenário desastroso, para quem? Para quem nessa situação, nessa circunstância da qual o texto faz referência, era explorado pelas fábricas, mas especificamente pelos donos delas, né? Então eu tenho aqui falando, um texto falando sobre a pobreza gerada a partir das fábricas. Tá, qual é a relação, qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial inglesa e as características das cidades industriais no século XIX? O texto já me dá as características das cidades, como é que elas eram? Sujeira lucrativa, favela lucrativa, fumaça, desordem, ignorância, desespero, tudo lucrativo. A pobreza nessa época era lucrativa. Ah, professora, por que a pobreza era lucrativa? Porque significa dizer que as pessoas trabalhavam a maior parte do seu dia para esses donos das fábricas e mesmo assim essas pessoas não conseguiam enriquecer. como elas se tornavam cada vez mais dependentes desse trabalho e estavam pobres e eram pobres, elas ficavam cada vez mais dependentes da fábrica. Então essa pobreza é lucrativa para quem? Para o patrão, para a burguesia industrial, para esses donos de fábricas aqui. Então essas características dessas cidades revelam o que? Vamos de novo para o comando. Qual é a relação, qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos, inclusive mostra que a Inglaterra lucrava muito com esses avanços, né? Os avanços tecnológicos ocorridos nesse contexto da Revolução Industrial e as características das cidades industriais no início do século XIX. Vamos lá. Alternativa A, o desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Você, como bom aluno de explicaria, já sabe que não havia planejamento urbano nas cidades industriais e nessas favelas que seriam esses bairros que surgiam ao redor das fábricas. Pelo contrário, os bairros surgiam de maneira desordenada, de maneira totalmente sem planejamento, de forma totalmente sem planejamento. As casas eram insalubres, os locais eram insalubres, não havia saneamento, não havia água, não havia energia para essas pessoas. Elas estavam vivendo numa condição totalmente precária. Tudo isso, tudo isso, não tem como combinar com a ideia de uma cidade planejada ou de um bairro planejado, não. Na letra B, a grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura do período, transformando as cidades em locais de experimentação estética e artista. Será? O texto diz que as cidades tinham sujeira lucrativa, favela, fumaça, desordem, ignorância, desespero. Então, se as cidades eram esse o cenário que elas tinham, obviamente não vai ser um local de experimentação estética e artística, de jeito nenhum. Inclusive, repito, as cidades que surgiam, ou as vilas operárias, o texto se refere a favelas, as comunidades que surgiam, os bairros, ao redor das fábricas, eram locais insalubres, onde os operários eram obrigados a morar, porque eles ganhavam de forma miserável, trabalhavam 16 horas por dia, em troca de um salário totalmente baixo, e eles não tinham condições de morar em lugares melhores, eles não tinham. Então, não é letra B. Na letra C, a construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Não também. A gente sabe que o desenvolvimento de transportes na época da Revolução Industrial, de fato, aconteceu, mas era o transporte que ia levar o produto da fábrica para o seu comprador, ou da fábrica para a loja que iria revender. Não é o transporte que vai fazer a locomoção do trabalhador. Inclusive, era muito comum essas fábricas terem vilas operárias ao redor, terem bairros ao redor, bairros operários, para facilitar justamente a chegada do operário à fábrica, de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, sempre quando o alarme soasse, quando o sinal tocasse. Ele morava perto, ele iria se transportar, não. Se locomover de forma muito mais rápida, muito mais fácil, mas não porque havia um sistema de transporte que facilitava isso, e sim porque ele morava em bairros próximos às fábricas. Beleza? Bairros insalubres. Letra D. A facilidade em se estabelecer em relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Gente, espaços privilegiados para a livre iniciativa não combinam em nada com a descrição de cidade que ele tem aqui em um texto. Então, não. Havia quem era privilegiado na cidade e morava de forma diferente? Sim. Mas a cidade a qual eu se refere não é essa de privilegiados, não é essa de uma sociedade capitalista, não da classe burguesa. Na letra E eu tenho o alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Tudo o que eu tenho no meu texto. Tudo o que eu tenho no texto. Cidades sujas, favelas, fumaça, desordem, ignorância. O texto se refere a uma cidade tipicamente da era industrial. Depois que a primeira revolução industrial aconteceu, os operários que saíram dos campos e foram buscar emprego nas cidades moravam dessa forma. Moravam em aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Eram locais totalmente insalubres. Então, esse é o nosso gabarito. Fácil, né? Tranquilo demais. Espero que você tenha gostado. Repito, nosso gabarito é a letra E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Tá? O nosso gabarito. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais uma questão para a gente resolver juntinho. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti